Música A Prefeitura Municipal de Guararim, através da Secretaria de Assistência Social, pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, inicia hoje um projeto Artistas da Terra. Nós somos orientadoras sociais, onde estaremos à frente, conduzindo essas crianças no decorrer desse projeto. Esse projeto tem como objetivo mostrar para as crianças, os artistas de Boerarima, para influenciar eles a um caminho diferente, pois vamos mostrar os músicos, os poetas, os escritores. Hoje a gente está recebendo o poeta e escritor José Carlos Concessão, onde ele vai falar um pouquinho da sua vida, falar sobre algumas histórias, livros deles, dois livros que ele já editou, e um pouquinho da história e recitar algumas poesias para essas crianças. Apresentação para diversas crianças de várias faixas etárias, pertencentes que fazem parte dos programas da Assistência Social do nosso município. Vou contar para eles um pouco da minha história, das minhas viagens, dos meus lançamentos poesistas em tudo que a gente faz. E eu espero que depois dessa apresentação, eu tenha seguidores da poesia. Porque hoje em dia, falar de poesia é falar do amor, é falar da natureza, é falar de tudo de bom que existe nesse mundo. Agradeço em especial ao prefeito Vinícius Ibram, pelo apoio que nos tem dado à Secretaria de Assistência Social, ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Em busca do sustento, em busca do pão, todos os dias estão, sempre estarão. Só o escaldante na cabeça, dia a dia. Sem pensar, calça sua bota curada, assegura o pacão. E novamente, pera a história, com irada a história para a história.